Dá patinha. Dá patinha. Que isso, meu amor? Ai, meu Deus, que princesinha mais lindinha da mamãe. Oi, gente! Segundo vídeo dessa série sobre a adoção dos meus filhotinhos peludos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like nesse vídeo. Hoje eu vou contar a minha história de amor com a minha princesinha Mel. Ela é a filha do meio, forte médio, minha dovinha caramelo. Ela é uma princesinha, mas é estressada. Morre de medo de fogos. Banho, então, nem se fala. Não liga nem um pouco pra bolinha, mas ama um carinho na traseira. Você começa a fazer carinho nela, ela já logo vira bundinha, porque é a única que ela quer carinho. Ela ainda acha que é filhote, mas ela é de porte média. E adora um colo. Se você der um colo pra ela, ela vai ficar, com certeza, bem confortável. Porque ela acha que ela é bem pequenininha ainda. Ela nasceu por meados de setembro de 2012. Ela tem o olhar mais negro do mundo. E eu me apaixonei por ela vendo a foto, quando a gente soube que tinha uma linhada pra adoção. Eu já me apaixonei por ela na foto da divulgação. Vou contar pra vocês como foi que ela chegou pra gente. Bom, foi assim. Uma amiga nossa encontrou uma caixa cheia de filhotinhos perto da casa dela. E aí ela não teve dúvida, né? Levou todo mundo pra casa. E a gente já tava querendo mesmo mais uma canelinha. Pegamos lá a fotinho. E lá na foto ela era mais merradinha. Tão bonitinha, gente. Tô filhotelinho, né? Mas eu me encantei com ela. Falei assim, eu não enterou essa piquitinha aqui. Bom, então fomos lá na casa dessa nossa amiga buscar a Mel. Quando a gente chegou lá, pra minha surpresa, a primeira que veio do meu pé já foi a Mel. Falei, tá vendo? Foi um encontro de almas. Já era destino a gente ser uma da outra. Ai, gente. Tão fofa. Tão fofinha. Olha só. Tô deixando as fotos aqui dela piquitinha. Gente, que coisinha gostosinha. Bom, e a partir daquele momento eu já amei. Não tinha como não amar. Chegamos em casa. E aí a primeira noite da bichinha foi vente. Tadinha. Eu acho que ela tava sentindo a falta dos irmãos. Então ela chorava demais. Demais, demais. Então a gente foi trazendo ela cada vez mais perto da gente. Deixamos no banheiro. Deixamos no banheiro do nosso quarto. Depois a gente deixou no quarto. Mas ela não parava de chorar. E a gente precisava dormir. Não tive dúvida. Catei, enfiei na cama. E ela dormiu a primeira noite dela aqui com a gente na cama. Eu só fiquei com medo de amassar, né? Porque ela era tão piquititinha. Fiquei com medo de virar ali e prensar a coitada. Mas dormiu gostosinho. Não reclamou mais a noite inteira. Essa foi a primeira noite dela aqui em casa. Dormindo com a gente. Bom, a Mel e o Luke logo ficaram bem amigos. O Luke deitava em cima dela e ficava dando banho, né? Ela ambia ela inteira. Eu já contei a história do Luke aqui. Vou deixar o card dessa primeira historinha que eu contei dessa série. Que foi a noção do Luke, pra quem ainda não viu. Bom, agora é o que a Mel aprontou. Ela fica aprontou assim, no normal de um filhote, né? Mas a pior coisa que ela já fez, ela nem era filhote mais. A pior coisa que ela aprontou foi uma vez que tinham acesso à garagem. Todos os cachorros tinham acesso à garagem, né? E eles não costumavam sair. Só que teve um dia que a gente abriu o portão, saiu com o carro. Ela saiu sem ninguém ver. E a gente ficou desesperado. Porque quando voltamos pra casa, cadê a Mel? Cadê a Mel? Gente, foi um pavor, um desespero. A gente divulgou em rede social, todos os amigos compartilhando. A gente andava pelo bairro, desesperados atrás dela. E nada dessa cachorra. Gente, aí, olha, foi batendo desespero. A Mel não vai mais voltar. Perdemos a cachorra. Eu não acredito que ela fugiu. Fiquei arrasada. Fiquei arrasada. Até que um belo dia, cinco dias depois de ter desaparecido, ela bateu no portão. Gente, impressionante. A gente estava no trabalho e avisaram que tinha uma moça limpando a casa. E ela avisou, olha, a Mel acabou de bater no portão. Eu abri e ele entrou. Gente, aí a gente voltou correndo pra casa no meio do dia. Porque a gente estava super feliz com a volta dela. E assim, ela estava super bem tratada. Parece que alguém pegou pra cuidar mesmo. E aí ela deve ter fugido desse outro lugar e voltado pra casa. Gente, eu não sei o que aconteceu nesses cinco dias. Ela já era cachada. Então não foi pra grandareta. Ela saiu, foi explorar o montão aí. E voltou cinco dias depois. E aí a gente tirou o acesso deles pra garagem. Eles não ficam mais na garagem de jeito nenhum. Ficam só pra parte dos fundos da casa. Pra não correr mais esse risco. Ai, pavoroso, gente. Olha, a pior sensação do mundo. Sumiu o bichinho. Porque assim, eles são parte da família mesmo. É, ai, desesperador. Não posso enxergar. Bom, quando ela era bem filhotinha, a gente ainda tinha um outro cachorro. Que hoje já virou estrelinha. Que é o Vini. Nossa, a gente brinca que ele era o melhor cachorro do mundo. Como ele era bonzinho, gente. Ele era enorme. Botavam nele, assim, uma presença. Mas era tão bonzinho. E ela era super amiga dele. Mas era muito pentelha quando era pequenininha. Vivia por aí, mordendo a canela dele. Ele não tinha sossego com a mel. Ela era bem pentelinha. Hoje em dia, ela e o Marley, que eu vou falar no próximo vídeo, são bem amigos também. E é bem bonitinho de ver os dois juntos. E ela adora que ele fique lambendo ela. Ele lamba a pastinha dela. Lamba a orelha dela. E aí, se ele para, ela reclama. É muito carinho. Muito carinho mesmo. Muito fofinho de ver. Os dois são bem amigos. Ai, não sei se eu falei, mas ela não é fã de banho, não. Então, pra dar banho, eu tenho que fazer um trabalho psicológico com ela. Eu faço muito carinho. Eu pego no colo. Depois que ela aceita, ela vai tomar banho. Levo ela no colo, até o lugar onde ela vai tomar banho. E trato com muito carinho, até conseguir colocá-la na coleirinha, tal, pra dar o banho. Porque, se não, ela, ó, some, não tem quem pegue. Eu faço esse trabalho psicológico com ela, porque ela é meio bravinha, quando ela tá se sentindo acuada. Então, não pode acuar a mel, não. Cada mentinha aqui tem a sua personalidade, né? Então, a mel é assim. Não pode acuar, porque, se não, ela começa a rosar e eu fico com medo. Então, muita, só mais um pouquinho. Já já saiu pro vídeo, falando sobre a adoção do Marley. Ele aprontou bastante. Acho que nada nessa vida vai superar o Marley. E é isso, gente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Beijo!